Muito bem gente, estamos aqui, só estamos aqui num anúncio Atenção gente, estamos aqui no canal de Pai e Filhos Estamos bem aqui, num jogo de choque em bol É o canal Adriano César Aqui ó Aí ó, olha isso, olha a jogada Hoje tu tá, hoje tu tá Não grava não Tá gravando Adriano? Tá sim Ó Aqui cês tão vendo? Vou do lado, vou do lado aqui o prato Tá Ah não Can I find my line? Não graças Só pega o apoio Pronto Um buraco, um buraco já foi Olha aí ó Uau! 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 O senhor vai pra cima aqui ó Vai no mais, vai aqui em velocidade Isso vai normal Entendeu? Uau! 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 Nossa, pensava que era a jogada Aqui, ó, a jogada, ó Olha a jogada aqui, ó Olha Olha a passada, tem que passar Ai, tem isso Isso é forte, né? Não deu outra vez Outra vez eu vou mirando E terminamos O nosso vídeo Bem aqui De pai e filhos Deixa eu Pegar esse anúncio aqui Alguém, três estrelas Descubra isso E tudo mais Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau